Música inédita O tempo passou, não te esqueci Baby, fala a verdade, vai cuidar de mim Coração sem noção, se abre feito um paraquedas Mas aprendi que o amor foi feito com razão Digo mais, muito mais, fiquei num beco sem saída Porque uma parte de mim te quer e a outra duvida Diz que me ama, chega de mistério Vem beijar minha boca, eu te amo, eu te quero Diz que me ama, faz amor comigo Eu quero te deixar louca, pra perder o juízo Diz que me ama, chega de mistério Vem beijar minha boca, eu te amo, eu te quero Diz que me ama, faz amor comigo Eu quero te deixar louca, pra perder o juízo Pra perder o juízo O tempo passou, não te esqueci Baby, fala a verdade, vai cuidar de mim Coração sem noção, se abre feito um paraquedas Mas aprendi que o amor foi feito com razão Digo mais, muito mais, fiquei num beco sem saída Porque uma parte de mim te quer e a outra duvida Diz que me ama, chega de mistério Vem beijar minha boca, vem beijar minha boca Eu te amo, eu te quero Diz que me ama, faz amor comigo Eu quero te deixar louca, pra perder o juízo Diz que me ama, chega de mistério Vem beijar minha boca, vem beijar minha boca Vem beijar minha boca, eu te amo, eu te quero Diz que me ama, faz amor comigo Quero te deixar louca, pra perder o juízo Pra perder o juízo www.mildinomagalhães.com Apaixonando corações